O swing, a energia e o ritmo que toma conta de toda uma nação, a partir de agora, vai contagiar você. Chegou a hora de se entregar. A origem da roçadeira, os maninhos mais amados do Brasil. Trio da Juana. Aqui, o Sistema é Bruto. Alô, Itapedra! Alô, Itapuna! O Sistema é Bruto chegou! Frank Bahia, gravações. Tamo junto, Frank. É nóis. Alô, Itapuna! Na guerra, namorada, voltei pro painel. Tô solteirinho, concedeu o coração. Não quero mais o man, só quero putaria. Quem tá solteiro, levanta a mão aí! Os Sistema chegou! Foi Itapuna! Pra putaria, voltei pra farra. Nos Sistema, pra ver o amor. Tô solteiro em Itabuna Avisa pra Itabuna que o Godinho voltou Pra Evoada, pra Baguncinha, pra Quechorrada Pra Evoada, pra Baguncinha, pra Quechorrada Tô solteiro em Itabuna Avisa pra Itabuna que o Godinho voltou Pra Evoada, pra Baguncinha, pra Quechorrada Pra Evoada, pra Baguncinha, pra Quechorrada O sistema bruto chegou Vem no movimento E aí? Plaguei a namorada, voltei por mais não Com o soterinho congelou o coração Não quero mais romance Quem quer putaria aí? Voltei pra farra Pros esqueminhas Pra revoada Pra putaria Eu voltei pra farra Pros esqueminhas Pra revoada Pra putaria E aí? Avisa pras sovinhas que o voodinho voltou Pra revoada Pra pra putaria Pra revoada Pra pra putaria Pra que churrada Pra putaria Voltei o de novo Avisa aí, tabuna Que o voodinho voltou Pra revoada Pra pra putaria Pra 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 churrada Pra revoada Abre que é sucesso Manio Swing no ano A briga da banda A briga da banda Pra revoada Chega Quem tá no maior São Pedro do Brasil Levanta a mão pra me ver aí Joga pra cima então, maninho Balanço que a tabuna A gente traz swing do povo O balanço que a favela gosta O gruínton no seu corpo Que representa a voz do maloca Traz swing do povo O balanço que o balanço que a tabuna gosta O gruínton no seu corpo Que representa Quem tá comigo aí Vão botar pra virar de novo E aí Vão botar Tira o pé do chão Vem, bota pra virar Vem, bota pra virar Vem, bota pra virar Vem, bota pra virar de novo Vem, bota pra virar Eu disse no swing da ruana No balanço da ruana No balanço da ruana Bota pra virar Bota pra virar Eu disse bota pra virar Bota pra virar Bota pra virar Eu disse no balanço da ruana No balanço da ruana No balanço da ruana No balanço da ruana Quando nós estiver passando Não precisa se assustar É balanço que vem na rua Deixa o meu ritmo entrar Quem não sabe dançar se balanço O importante é se estressar Segura o pé E a tabuna tira o pé do chão Vou botar pra virar de novo Vou botar pra virar de novo Vou botar pra virar Vou botar pra virar de novo Vou botar pra virar Vou botar pra virar de novo Vou botar pra virar Vou botar pra virar Balanço pra virar Suingueira Vou botar pra virar de novo Vou botar pra virar Vou botar pra virar Balanço pra virar quebradeira Vou botar pra virar de novo Vou botar pra virar Vou botar pra virar Eita chance! Bota pra virar Bota pra virar Eu disse bota pra virar Bota pra virar Eu disse no balanço da Ruana No balanço da Ruana No balanço da Ruana No balanço da Ruana Swing no mano pra cima Mas o coração pro trio da Ruana e Tabuna Quem ama o trio da Ruana faz o coração aí Frank Bahia gravações Tamo junto Frank É nóis Trio da Ruana de Vicaraia de Tabuna No sul da Bahia Canta comigo assim Eu tive um amor O que cê tava galopado Vai rebolando o gostosinho O que cê tava galopado Vai rebolando o gostosinho Vou te contar um segredo É coisa do meu passado Saudade daquela pão branca Que me deixava todo bagunçado Vou te contar um segredo É coisa do meu passado Saudade daquela pão branca Cadê o coração da Ruana? Eu tive um amor Eu tive um amor Eu tive um amor Tão bonito O que cê tava galopado Vai rebolando o gostosinho O que cê tava galopado Vai rebolando o gostosinho Que senta vai galopar, vai revoltando, eu estou vindo Só que Edithabuna levanta a mão pra me ver Ela fala que eu não presto Que minha vida é putaria Ela fala que eu não presto Que eu gosto da cachorra Que a vida é putaria Prepara agora! Hoje eu tô no Itapé do Tiro, pé do chão aí! Eita porra! Oi! 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 Frank Bahia, gravações, tamo junto Frank, nós! Tanto se pês querem não me envolver Fui na tua casa, maninho! Porra aí! Foi! Foi! Porra aí! Oi! 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 Oi Ela é putaria, ela fala que eu não presto Quem é de Itabuna, quem é visitante, levanta a mão pra me ver Hoje eu tô no Itapé do Tirubá do Jalari Minha mão! 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 Brasília! 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 Franck e Bahia, gravações Tamo junto, Franck e nós E aí? Tata, atrevidinha Só na pressão Faz a tua linha, ela tá fora Do padrão Bota no paredão Ela se amarra É cada jogadão É só rajada Essa mina é louca, tu sabe de nada Descontrola com o brilho, brilho, soca, soca Rebola, rebola Faz a pose, olha o close, olha o flash Faz a pose, olha o close, olha o flash Essa mina é louca, tu sabe de nada Descontrola com o brilho, brilho, soca, soca É bola, rebola Brilho, brilho, soca, soca É bola, rebola Brilho, brilho, soca, soca É bola, rebola Brilho, brilho, soca, soca Vai no swing, não mandou Atrevidinha, só na pressão Faz a tua linha, ela tá fora Do padrão Bota no paredão Ela se amarra É cada jogadão É só rajada E saboneta, louca, não sabe de nada Quebra Um brilho, brilho, soca, soca Rebola, rebola Brilho, brilho, soca, soca Rebola, rebola Brilho, brilho, soca Rebola, rebola Brilho, brilho, soca, soca Swing no mano Quebra Show Um brilho, brilho Final de semana tem Nós vamos usar o bolão Eu e cascar de bala Até roubar o boi do chão Final de semana tem Nós vamos usar o bolão Eu e cascar de bala Até roubar o boi do chão Vai rolar muita cachaça E o paredão ligado Cinco horas da manhã Maninho botando pegada Zagueirinha é tudo bêbado Tá tudo entreado Só dá eu e meu parceiro E aí? Eu e Eu e Mas nós não pede a vaquejada Tente o céu na vaquejada Eu e cascar de bala Eu e cascar de bala Nós não pede a vaquejada Nós não pede Chama meu cavalo, maninho Que susto é esse Mas se ano e semana tem Nós vamos usar o bolão Eu e dentinho Bala até roubar o boi do chão Nós vamos usar o bolão Eu e Alô, João Matheus Estamos juntos, hein? E vai rolar muita cachaça E o paredão ligado Cinco horas da manhã Maninho botando pegada Zagueirinha é tudo bêbado Tá tudo entreado Só dá eu e meu parceiro Eu e Cascar de bala Eu e Chama na mídia Javinho E nós não pede a vaquejada Eu e Cascar de bala Eu e Cascar de bala Nós não pede a vaquejada Nós não pede Chama maninho Aldo Rebossas Alô, Fique Alô, Fique Alô, Fique Alô, Fique Alô, Fique Alô, Fique Ei, mulher Hoje eu tô no térreo Brota aqui no meu barraco Vem daquela sentada rebelde Ei, mulher Hoje eu tô no térreo Brota aqui no meu barraco Vem daquela sentada rebelde O que é capaz ou pra mudar Vou tirar seu pé de uma sentada Então senta, vida Frank Bahia, gravações Tamo junto, Frank E nós Onde você pisar Vou me se alimar, vagar A noite toda sem parar Então a rocha maninho Então vem cavalgar Então vem cavalgar Galopando, gostoso Mexendo sem parar Então vem cavalgar Então vem cavalgar Galopando, gostoso Descendo devagar Então vem cavalgar Então vem cavalgar Galopando, gostoso Mexendo devagar Então vem cavalgar Então vem cavalgar Galopando, gostoso Descendo por maninho Ao vivo pra todo o Brasil Meu prefeito Augusto Castro estourador Tamo junto Quem gostou faz barulho Aqui o sistema é São 20 anos do trio da Ruana Eu disse puta que pariu Meu gato botou o ovo Mas o gato não põe o ovo Puta que pariu de novo Pega o gato, arrocha o gato Banana pra todo o lado Frank Bahia, gravações Tamo junto, Frank, é nóis Puta que pariu Puta que pariu Swing do mano é assim A roça maniou Lembra! Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Eu pego o gato, arrocha o gato Não é gato, é um macaco Banana pra todo o lado Puta que pariu Meu gato botou o ovo Mas o gato não põe o ovo Puta que pariu de novo Puta que pariu Eu pego o gato, arrocha o gato E banana pra todo o lado Puta que pariu Ela se feminicia E o som que contagia Balança no passinho Puta que pariu Eu tô falando, papo sério Todo cheio de mistério Joga o sorim Puta que pariu Vai no teclado de manil Puta que pariu Ou na guitarra de netinho Puta que pariu Ei, todo mundo arrochando Puta que pariu Vai num passinho gostosinho Puta que pariu Ei, Itabuna tá dançando Puta que pariu Vai num passinho gostosinho Puta que pariu Olha no sangue de buscão negão Puta que pariu Arrocha e mexe negão Minha primeira dama, Andréa Castro No meio do povo, dançando com a gente Bora! É puta que pariu Itabuna se joga na pista A galera se joga na pista A galera se joga Tem sempre o sonho Vambente, pegada quente A galera se joga na pista Ou na pista A galera se joga Tem sempre o sonho Vambente Pegada quente Minha noite de novo Opa, te quebra, e Opa, te quebra, e Opa, te quebra, e Toma, Negona Opa, te quebra, e Opa, te quebra, e Opa, te quebra, e Vem no balanço do trio Arrochadeira de maluco Arrocha Itabuna Itabuna, minha porra Toma de logo Arrocha, Negona Pro bicho pegar Toma daqui Toma de logo Arrochadeira de maluco Arrochadeira de maluco Prepara, Maninho Bicha, bicha, rocha como a bicha Bicha, bicha, quebra como a bicha Bicha, bicha, esse cavalo é égua Alfa, 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 alfa E o quê? Tu é gay, tu é que você Bicha é malhadinha, mamãe Tu é gay, tu é que você Sim, mamãe Tu é gay, tu é que você Tira o olho, mano Tu é gay, tu é que você Bicha, bicha, rocha como a bicha Bicha, bicha, quebra como a bicha Bicha, bicha, essa cor que é fã Alfa, 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 alfa Tu é gay, tu é que você No dia que tu for cortar minha luz tu vai ver Tu é gay, tu é que você Pedi pra parar Tem presente pras bichas, viu Duzentos reais pra cada Duzentos reais pra cada, viu Quem lembra desse solinho aí? Quem lembra? 20 anos no trio da Ruana Manil Arrocha Mas a gatinha comendo no centro, o swing dançando assim A galera do Itapê do Itapê do vai jogar em Cotrego Ticotrego 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 Bicha, bicha, rocha como a bicha Quebra como a bicha Esse cavalo é égua Alto astral, alto astral Tu é gay, tu é gay que eu sei Tu é gay, tu é gay que eu sei Tu é gay, tu é gay que eu sei Sim, mamãe Tu é gay, tu é gay que eu sei Tem algum gay aí com coragem pra subir aqui no palco? Você tá estourada, viu, B? É Você era pra tá aqui no teclado com o Maninho Quanto mais você subir Bora, Maninho! No Fusca, pego seguro e concentrado Calor sem acondicionado No Fusca Não tem computador de paz Do sabor de perereca Vinte anos no triunfo, Maninho! Trim da Juana Aqui o sistema é fruto É apertado pra dar certo, Maninho! E aí? Você saiu de Land Rover Cochão lotado no fundo da Fiorino Carro que tem espaço Mulher não tem desculpa Retardo sou eu E aí? Você saiu de Land Rover Joga o swing e balança, Maninho! No fundo da Fiorino Carro que tem espaço Mulher não tem desculpa Retardo sou eu E aí? Olha no Fusca Frank Bahia gravações Tamo junto Frank É nóis! No Fusca Calor sem acondicionado No Fusca Não tem computador de bota Só amor de perereca Uma linguiça 70 mil ao vivo, Maninho! Pega o seguro e concentrado No Fusca Calor sem acondicionado No Fusca Não tem computador de bota Só amor de perereca Swing no Mano! Essa é a banda! Alô, Géu, Verdinho Tamo junto, meu amigo! Oze é o Aragão É nóis! Minha mulher está sabendo de nós dois A chica fria porque não tem nada não A confusão ela só deixa pra depois Ela só se importa com a senha do cartão Tô nem aí, tô nessa vida pra luxar Ostentação levando a vida de patrão Quem disse que o dinheiro não compra felicidade Tô torrando tudo, tô na vida de passageiro Colhe do meu lado que tá tudo liberando Tem o uísque, tequila, champanhe portado Já tá tudo pagou Sonheci a abrigar sucesso, Maninho pra cima E o uísque, tequila, champanhe portado Hoje tem chupar de sangue Hoje tem, hoje tem, hoje tem de um padecer Hoje tem de um padecer, hoje tem de um padecer Hoje tem tudo pra você Quem tá comendo água, deixa o primeiro dia do Itapedro Levanta o copo aí pra me ver Levanta a garrafa Quem promete beber amanhã também Maninho, amanhã tem o Itapedrinho cedo Mas depois tem um milhão, tem uma parada massa amanhã A festa continua Atenção Itabuna Levanta o copo e canta aí, faz o juramento Eu vou morrer Frank Bahia, gravações Tamo junto, Frank É nóis Sempre cheio Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer, mas eu não paro de beber Eu vou morrer Que não falte nunca, maninho E se um dia faltar Tenha humildade Porque sem dinheiro também bebe Viu, maninho Abre que é sucesso Show John Swigel John Swigel De corre muito louco Fui parar no hospital O médico falou Que eu tava muito mal Se eu continuasse a beber Eu ia morrer Essa porra Morrer Aí prometi Que eu ia parar Que nunca mais uma gota de alvo ia tomar Mas o primeiro teste na balada É quando eu vi Cheguei no Itapedro Eu não resisti Representa Itapedro, canta aí Vai! Eu vou morrer Eu vou morrer Beijo prospect Eu vou morrer Eu vou morrer, mas eu não paro de beber Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer, mas eu não paro de beber Swigel Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Trinta, mano Aqui o sistema é fruto Quem acordou hoje, hoje Quem tava aqui ontem Acordou hoje numa ressaca desgramada Cabeça doendo Tudo rodando E falou assim Eu não bebo mais nunca É assim, né? Maninho, eu também de vez em quando falo isso Mas eu falo assim, ó De hoje pra trás Eu não bebo mais Abre que é sucesso! Já fiz uma promessa, Deus vai me ajudar Só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar Já fiz uma promessa, Deus vai me ajudar Eu só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar Vou parar, vou parar, vou parar, vou parar Eu só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar Amanhã a ressaca vai desgrama Só tem uma festinha que a galera me chama Tenho dois afelidos, manguaça e pé de cana Casamento, formatura, batizado aniversário Até chá de beber Eu tô pronto pra beber E mais eu sei Que faz mal Decidi Vou parar Só mais hoje e amanhã Não dá, não dá, não dá E mais eu sei Que faz mal Decidi Vou parar Só mais hoje e amanhã Não dá, não dá, não dá, não dá Já fiz uma promessa, Deus vai me ajudar Só vou beber, mas hoje amanhã Já fiz uma promessa, Deus vai me ajudar Eu só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar Vou parar, vou parar, vou parar, vou parar Só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar Vou parar, vou parar, vou parar, vou parar Eu só vou beber, mas hoje amanhã eu vou Gostou assim O nome dela é Gênesa Bahia, maninho Ali é Rochão Ô mãe É lindo o tesão Bonito e gostosão Ô mãe A Rochita Pedro Quebra Aqui o sistema é pro Camarote Red Card Tamo junto Se eu vou dormir tem mulher debaixo da cama Se eu vou pro banho tem mulher no meu chuveiro Elas estão invadindo os meus sonhos Batendo palma no portão de inteiro Tinha mulher dentro da minha geladeira Tinha mulher no porta-malas do meu carro Já vi mulher na casinha do meu cachorro Já vi mulher escondida no meu armário Eu tô ficando preocupado com essa situação A culpa é toda da minha mãe que me fez lindo o tesão Bonito e gostosão Itapedro Oh mãe Pelido o tesão Bonito e gostosão Oh mãe Essa vez segue seu Oh mãe Pelido o tesão Bonito e gostosão Oh mãe Oi A Rocha Manil Frank Bahia Gravações Tamo junto Frank E nós Em nome do nosso prefeito Augusto Castro Dete o céu Abre que há sucesso Fique E o presidente Aldo Rebosa Tamo junto Oh mãe É a tropa Manil Passinho do jogador Te chamei pra mim pra minha base Bagulho Bagulho Vai ser de verdade Nós vai fazer do mundo rádio Bota tudo Bota tudo Bota aí lá ele Na brisa Sem fazer a laje Tropa do bruxo Só tem menino Selvagem Que pode Forte Sem massagem Bota aquelas Gosta que nós não tem Vividade E aí O junto Com a tropa Do bruxo Sobe Balançada Que só tem Moleque Tá liberado Tá só de quando Vem que escuro Pode 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 Coloca Coloca Tudo O junto Com a tropa Do bruxo Sobe Balançada Que só tem Moleque As todas Mas só de quando Vem que escuro Pode 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 Coloca Coloca Todo De chão E pra Vem pra Minha base Bagulho O bagulho Vai ser de verdade Nós vai fazer do mundo rádio Bota tudo Bota Tudo Bota E lá ele Chama Minha base Frank Bahia Gravações Tamo junto Frank É nóis Zwing Envolvido Quas do nada Que senta só pra bandido Ela quer sentar pra nós Que nós é envolvido Envolvido Quas do nada Que senta só pra bandido Que senta só pra bandido Que senta só pra bandido Que senta boa na Morenini 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 Marrento Cheiro Ela quer sentar pro seu Podinho que faz gostoso Morenini Sarraparo Marrento Cheiro Ela quer sentar pro seu rodinho que mais gostou Senta, senta, senta bem gostoso Ela quer sentar pro seu rodinho que mais gostou Ela quer sentar pro seu rodinho que mais gostou Gostoso não, maninho? Amém! Trim da Wanda, aqui o sistema é frio Chega! Sweet dreams are made of evil Franck e Bahia, gravações Tamo junto, Franck, é nóis Passei de nave, ela me viu Na rua d'água, botando fuzil Me mamar num pé, um pouco distante Que sai, que sai, estou na onda do canque Che, che, pode, não tem Se controla, filha, vem pro xime na pegada Toma, 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 toma Você controla, filha, vem pro xime na pegada Toma, 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 toma Você controla, filha, vem pro xime na pegada Toma, 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 toma Você controla, filha, vem pro xime na pegada O novinha malvada quer ir lá pra casa Fazer seu inimigo de luz apagada Sabe que eu sofri e não despeço, não Pode me ser roupa e sem coração Vai ficar de pé na pampa Depois que eu te pegar em cima da minha cama Vai ficar de pé na pampa É hoje que essa novinha se apaixou Vai ficar de pé na pampa Depois que eu te pegar em cima da minha cama Vai ficar de pé na pampa É hoje que essa novinha se apaixona Ela vai jogar de ladinho, de frente e de costa Vai jogar de ladinho, de frente e de costa Ela vai jogar de ladinho, de frente e de costa Joga meu swing, maninho! Franck Bahia, gravações Tamo junto, Franck, hein? Sangue no mano! E o novinha malvada quer ir lá pra casa Fazer seu inimigo de luz apagada Sabe que eu sofri e não despeço, não Eu tô em Itabuna, no Itapedro Vai ficar de pé na pampa Depois que o gordinho beijar Vai ficar de pé na pampa É hoje que essa novinha se apaixona Vai ficar de pé na pampa Depois que eu te pegar em cima da minha cama Vai ficar de pé na pampa É hoje que essa novinha se apaixona É Itabuna Ela vai jogar de ladinho, de frente e de costa Ela vai jogar de ladinho, de frente e de costa Ela vai jogar de ladinho, de frente e de costa Ela vai jogar de ladinho, de frente e de costa Ela vai jogar de ladinho, de frente e de costa Joga meu swing, maninho! Joga meu swing, maninho! O meu enquanto esteve aqui na terra Fez um estragozinho maninho E eu deixo minha mão lá em cima em homenagem a ele Abre que é sucesso Joga aí Pra quem tem um pai raparigue Quero ouvir Itabuna E mais raparigueiro do que eu E aí Só papai Mais raparigueiro do que eu Dizendo adiô Só papai E aí Papai fui pra capua Não tô sem nenhum conto Quando o prego é chique A cerveja tá escondendo Baratinho maninho Chegou bebendo em casa outra vez Meu povo de Bicaraí Beijo, amo vocês Cadê? E mais raparigueiro do que eu Diga eu Oh, só papai Só papai Mais raparigueiro do que eu Quero ouvir Só papai Oh, só papai Só papai Essa é a puta Tril da Ruanda Aqui o sistema é fruto E mais raparigueiro do que eu Quem gostou do triunfo da Ruanda Joga a mãozinha pra cima Aqui o sistema é Gratidão Itabuna Obrigado Abre que é sucesso maninho Frank Bahia gravações Estamos juntos Frank É nóis Aqui no Itapedro É a maior funeragem do Brasil Maninho, maninho Eita, porra Joga meu suí Oh, vem mamãe Vem pro seu papai Se vacilar Eu disse Vem mamãe É pra sempre Itabuna Tira o pé do chão Tira o pé do chão Um, dois, dois, dois Nova dia Tira o pé do chão Aqui o sistema é fruto Olha minha gente, a Ruaná chegou Suí que me gostou, daí te encontrou Se ninguém quer que tá bom demais Vou te mostrar como é que faz Olha minha gente, a Ruaná chegou Suí que me gostou, daí te encontrou Pra cá se ninguém quer que tá bom demais Vai no chão, vê, no chão, vê Vai até o chão Vai até o chão, vai até o chão, mamãe E tá fulgando, atira o pé do chão Vai, vai, vai Vai na boleiragem, vai na boleiragem Só na boleiragem, só na boleiragem Vai na boleiragem, vai na boleiragem Joga baixinho, maninho Vai encerrar nosso show no maior São Pedro do Brasil Eu vou convocar todas as torcidas Tem gente de todo o Brasil aqui, eu sei Mas todo o nosso sul da Bahia É daqui presente e espremido, tá bom? Eu vou gritar o nome da cidade Eu vou falar o nome da cidade E se você é dessa cidade, levanta a mão pra me ver Tá bom? Vamos começar de pertinho aqui A galera de Buerarema Buerarema, levanta a mão, Buerarema A galera de Itajuípe A galera de Barro Preto A galera de Itapé E Bicaraí Ei, Bicaraí Osado, tá tudo aqui, meu maninho 50 bate-volta de Bicaraí hoje, só isso É, tem que respeitar O que é isso? A galera de Uruçuca A galera de Nels A galera de Itabu Quem tá comigo, levanta a mão Quem tá comigo, levanta a mão O clima hoje, maninho, tá gostoso Tá um frio gostoso Mas quem faz a fuleiragem não tem frio Quem é da fuleiragem, não tem negócio de frio Pra fazer a fuleiragem tem que tirar a camisa Tem que tirar a camisa, Itabuna Representa No Maiar São Pedro do Brasil Tira a camisa Não tem frio Aqui não tem frio Aqui o sistema é bruto, maninho Eu vou contar até três A maior fuleiragem do Brasil, maninho Um Dois Itabuna, sai do chão É essa só Valeu, Itabu Obrigado, meu prefeito Augusto Castro Valeu, Aldo Rebosa Essa é a banda Trio da Juana Aqui o sistema é bruto Trio da Juana 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 Trio da Juana